Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é assim uma surpresa porque eu recebi uma caixinha do correio e então o senhor dos correios veio agora mesmo aqui à minha porta e eu tipo, eu por acaso já me estava a maquilhar isso tudo porque eu já estava com tensões de gravar um vídeo só que pronto, os meus planos mudaram todos e então eu vou fazer a open box desta caixinha para quem não sabe o que é esta caixinha eu posso explicar a Marisa Celestino do canal Marisa's Diary eu vou deixar o link dela aqui em baixo nós tivemos assim uma parceria, uma colaboração em que nós vamos trocar boxes portanto é mais uma friend box, por assim dizer e então a Marisa convidou-me para fazer esta brincadeira e então, opa, é sério, eu fico mesmo muito contente porque é sempre uma surpresa, é sempre tipo uma expectativa saber o que é que a outra pessoa comprou a pensar em mim e vice-versa e então eu acho que é muito interessante este tipo de vídeos e eu não sei, eu estou super curiosa sobre o que é que está aqui nesta caixinha e a ideia que nós tivemos era trocar miniaturas ela também vive aqui na Inglaterra e então aqui existe tipo uma variedade gigante de miniaturas e pá, olha, eu não sei que miniaturas é que ela escolheu para mim eu estou mesmo muito, muito ansiosa então eu vou já abrir eu só cortei e eu vou já abrir para ver o que é que está aqui esta é a visão da caixa tem já aqui umas cartinhas o que é que se passa aqui? deixa-me ver o que é que se passa aqui olha, ela mandou assim um envelopezinho a dizer para Marisa Ferreira com os coraçãozinhos tão giz, tão giz e aqui também tem um coraçãozinho eu vou abrir a carta e tem aqui outra, olha também assim com o coraçãozinho eu vou abrir eu não quero estragar e então, ó, vai tão fofo olha aqui e é a coisa mais fofinha, a sério Marisa pensou em tudo e então ela diz assim Olá Marisa, espero que esta carta te encontre bem Obrigada por teres aceito esta troca de carinho para mim é muito mais do que uma simples parceria de vídeo um reflexo e uma solidariedade barra amizade que mesmo que ainda seja virtual é de veras importante para mim que também sou youtuber e imigrante temos o mesmo nome é, pá, essa é muita coincidência entre outros fatores que me identificam contigo continua o bom trabalho, dedicação e alegria de viver que me tens sempre transmitido nos teus vídeos e bora ser feliz como sempre dizes te desejo sempre todo sucesso and I'll see you in the next video, ok? beijinhos grandes opa, tão fofo opa, a sério Marisa, obrigada é pá, a sério ela, tipo, imprimiu isto tem aqui as redes dela vou mostrar-te estão a ver é a coisa mais fofa olha, eu vou deixar todos os links dela aqui em baixo vocês têm que segui-la, ok? ela é muito fofa mesmo muito querida e ela também grava vídeos assim de beleza, lifestyle só que ela já é mãe portanto, já tem uma visão diferente das coisas e eu adoro ver os vídeos dela ela é assim, muito mais madura do que eu pronto mas, opa, a sério ela, tipo, ela ajudou-me quando eu cheguei aqui em Inglaterra e eu tive o meu primeiro trabalho foi o trabalho que ela tem atualmente que é de care worker e, opa, tipo, logo ao início ela esclareceu-me várias dúvidas disse-me o que é que era o que é que não era o que é que eu podia contar e, opa, ela deu-me mesmo uma grande ajuda sem-me conhecer de lado nenhum tipo, ela estendeu-me a mão e mesmo quando eu passei por momentos bem complicados aqui em Inglaterra ela sempre se disponibilizou para me ajudar caso eu precisasse de alguma coisa eu passo a sério olha, tipo, isso significa mesmo muito mesmo muito para mim vamos ver o que é que diz aqui ó, e um cartão tão fofo um cupcake all you need is love and cupcakes estou a ver yeah, eu acho que ela tem muita razão tudo o que a gente precisa na vida é de amor e vários cupcakes de vários sabores red velvet é muito bom e eu estou oh, tão fofo um beijinho da família Celestine Marisa Celestine oh, tão fofo olha aqui tipo o cartãozinho dela tão giro é isto, ao máximo adorei parece, tipo, é o banner dela My Diary My Life opa, tão giro é muito fofo Marisa, tu a sério então pronto a caixa agora está neste estado tem aqui este papelinho que eu vou tirar que é um rosinha já de veras bastante bonito devo já dizer e aqui oh, tão giro tem aqui mais uns papelinhos uns embrulhos com coraçõezinhos e eu vou já mostrar opa, sério estou super ansiosa o que será o que é que virá daqui e ela diz aqui amêndoas na mão Portugal no coração oh, tão giro olha lá o pormenor a sério olhem o pormenor é muita fofura junta eu tenho muita curiosidade em conhecer a Marisa é um dia pá a gente tem mesmo que se encontrar porque a gente já costuma de falar e não sei parece que a gente temos, não sei qualquer coisa de especial e então, olha eu acho que tipo nós já somos amigas virtualmente e eu considero a minha amiga a sério Almond Hands and Nail Cream da Body Shop eu nunca experimentei isto que fixo e depois vem sabe o que é que isto me faz lembrar? é que eu estou extinta porque a minha mãe ela pinta a óleo e então olha, vou já experimentar opa olha, se vocês vissem o cheirinho disto se vissem o cheiro não se vocês sentissem o cheiro ai que espetáculo faz lembrar-me aquelas amêndoas doces ai, tão bom olha, vou já pôr olha eu exagerei vocês sabem eu sou assim uma exagerada ai, olha isto é muito fixe eu nunca tinha experimentado isto não fazia ideia tipo ai pá, sério o cheiro é muito bom se cheira mesmo a amêndoas e ele diz aqui que é para mão e unhas diz que dá para todos os tipos de pele diz que hidrata a mão e condiciona as unhas e lá está é com amêndoas doces com óleo de amêndoas doces e isto é muito fixe eu não conhecia isto mesmo muito fixe agora percebe porque é que ela escreveu aqui amêndoas na mão Portugal no coração oh pá, sério ai pá, que cheirinho bom ai pá, cheira mesmo bem olha, se a luz estivesse sempre a mudar tipo eu estou a gravar de frente para a janela não tenho luz artificial portanto não fiquem a pensar mas o que é que se passa naquela casa e sim eu estou em Inglaterra portanto se calhar agora está sol daqui a 2 minutos está a chover daqui a 3 minutos está a anovar fazer trovada e depois está sol outra vez e então tipo não se admirem se isso acontecer ok obrigada Marisa a sério olha, adorei eu tipo já fiquei fã ah pá, e fica com o cheirinho tão agradável na mão mais o que é que eu tenho aqui dois que se complementam what ela faz isto tipo eu fico a pensar tipo o que será que isto quer dizer olha, eu não sou boa com com adivinhas nem nada disso portanto dois que se complementam vamos lá ver que coisas é que se complementam sim estão aqui duas embalagens oh my god oh duas embalagens o que é que será isto ah pá, já estou curiosa ah, um já sei o que é quer dizer sei o que é se calhar não sei isto já é já sou eu já estou já estou a flipar é pá, sério eu quando recebo coisas vocês não têm missão eu tipo eu enlouqueço eu sinto-me literalmente como se fosse Natal e apá, eu sou mesmo assim vocês têm que ignorar essa parte eu viro mesmo uma criança não vale a pena tipo é dia de Natal e eu estou a abrir os meus presentes olha, o que é isto óleo extraordinário todos os tipos para cabelo Miracle Hair Protector eu precisava disto na minha vida que fixe ah, eu vou já experimentar e agora vou pôr isto em cima do creme das mãos é fenomenal, é? isto são mesmo coisas à marisa hum cheira bem olha, é super macio é um olhinho mesmo super macio é pá, sério eu às vezes ponho-me a pensar mas que imagem é que eu estou a passar para a internet então, mas se ela me ofereceu eu tenho que começar já a experimentar certo eu sou assim eu compro as coisas ou ofereço-me as coisas e eu estou já a experimentar não vale a pena olha, amei isto é muito bom o cabelo ficou tão macio e depois tipo não fica aquele oleoso estão a ver? aqui diz diz que tem uma fórmula que suaviza e não fica oleoso o que é fantástico mas realmente eu tenho que me pensar então, mas isto é um óleo como é que não deixa o cabelo oleoso? uou ele diz aqui que tem proteção até 230 graus centígrados isto é muito uou isto é mesmo tipo quando eu quiser fazer a chapinha e esse tipo de coisas já sei que o meu cabelo fica protegido olha, eu amei este produto eu simplesmente amei Marisa, tu tipo não sei tu deves ter deves ter aqui tipo câmaras instaladas na minha casa para saber o que é que me faz falta só pode a sério se é verdade diz acusa-te onde é que tu estás? olha, eu amei amei este produto a sério mesmo muito bom olha, o cabelo ficou espetacular aí, o que é que será o outro? aaaah no way epai, pois é assim eu estou cá a viver há um ano mas a Marisa está cá a viver há muito mais tempo então ela tipo é lógico que ela conhece coisas e sabe de coisas já experimentou coisas que eu ainda não e então opa, sério eu não sei eu tenho que estar à altura eu agora eu estou a começar a ficar com medo a sério eu só espero que ela goste das coisinhas que eu lhe vou mandar porque opa, sério isto é tudo bom demais será que eu lhe vou conseguir surpreender? estou a começar a ficar nervosa olha que fixe isto é o que? é shampoo seco ah, isto é uma modelo que recomenda esta marca é o shampoo seco London Classic Fragrance ah, esta aqui ela é a Brute Creely isto é muito fixe muito fixe eu tenho aqui um espelho olha que fixe muito fixe tem um cheiro mesmo bem levezinho só assim quando se dá o spray é que se sente e muito fixe olha, já estou mesmo com aquela sensação tipo acabei de tomar o banho o meu cabelo acabou de ser seco secado eu realmente o meu português anda a piorar dia para dia eu acho que eu vou chegar a um ponto em que eu já não sei nem falar inglês nem falar português não sei o que é que se vai passar comigo mas pronto vou começar a falar não sei olha, muito fixe adorei a sério este também é um produto que eu não conhecia nunca experimentei nada desta marca e é a sério é fixe amei sim realmente são dois produtos de cabelo fenomenais que eu amei eu tenho aqui mais duas coisinhas olha a próxima diz assim vem aí o verão enjoy mango aqui está isto é qualquer coisa com manga não sei é o pai tão bem curiosa é pá olha sério eu estou a amar esta box tipo esta box é qualquer coisa especial olha Marisa que tal a gente fazer tipo troca de box tipo todos os meses ou algo assim do género o que é que tu achas a sério eu estou mesmo tipo boca aberta com isto eu amei olha é um produto da Body Shop também shower gel isto é muito fixe porque os produtos da Body Shop têm todos um cheirinho tão bom olha sim porque este aqui eu não posso demonstrar aqui na câmera não vou lhe tomar bem e vou vos mostrar olha é muito fixe só para aqui um bocadinho na mão ai não acredito a sério olha cheirem estão a cheirar sério cheirem mesmo super bem adorei adorei a sério olha também nunca tinha experimentado vocês agora devem estar a perguntar do Sil estamos afinal já experimentou alguma coisa olha outra outra prendinha é a última diz rosas para uma rosa rosas para uma rosa o que é que será rosas eu gosto de rosas gosto de rosas de flores gosto de rosas a fragrância wow what's that olha eu estou aqui tão entretida que eu às vezes eu acho que me esqueço de vos mostrar as coisas caso vocês se perguntem eu estou a abrir as encomendas com um corta-unhas porque eu não tenho a minha terceira comigo olha outra coisinha da body shop ah isto eu acho que isto era tipo uma coleção qualquer que saiu aí há um tempo que eu até acho que foi a barbeirinha que falou nela que ela ela foi a não é a inauguração que se diz mas foi ao lançamento assim é que é e acho que foi a diária de uma astronauta também foi que era da body shop british rose olha que espetáculo exfoliating soap portanto isto é um subnitifoliante with real rose petals and essence of hand-picked rose from britain é muito à frente isto é muito chique olhem lá tipo aqui diz que é feito com pétalas de rosa naturais e essência 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 e essência e elas foram apanhadas à mão aqui em great britain portanto que espetáculo eu acho que ainda não vou abrir eu tenho dó de abrir vou abrir vou abrir tenho que abrir vá marisa não sejas assim eu tenho que abrir eu vou vos mostrar eu tenho que partilhar isto com vocês não é? olha que fixe olha que cheirinho olha aqui como é que é o sabonete é muito fixe vê se tem coisinhas aqui por dentro ai cheira tão bem ai é que fixe adorei tipo eu vou fazer um close up disto tudo eu vou fotografar isto tudo já a correr para vos mostrar isto é muito fixe muito fixe mesmo marisa eu amei tipo a série tu deves-me conhecer melhor do que muita gente certeza absoluta porque tu acertaste em tudo tipo eu fiquei mesmo fascinada com tudo que tu me mandaste e acabou e eu pá a sério eu não sei eu estou a começar a temer porque eu tenho que ficar à altura daquilo que eu te vou daquilo que eu te vou enviar e tipo tu tens opa olha não sei já olha já estou nervosa eu só espero mesmo que tu gostes das coisas que eu te vou enviar e eu a sério agora estou a temer pela minha vida e opa a sério eu amei esta experiência porque tipo é uma troca de tipo de informação uma troca de experiências incrível porque basicamente é assim ela foi às compras e ela disse este produto era fixe para a Marisa para a outra Marisa porque nós somos as duas Marisas para a outra Marisa experimentar e então esta troca de informações é muito fixe e eu faço mesmo com ela tipo quando eu vejo um produto tipo olha isto ela deve gostar isto deve ser a cara dela e então para a sério eu acho que isto é mesmo muito importante e é muito rico estão a ver e então opa olha Marisa se tu aceitares daqui uns tempos a gente faz outra troca de boxes ok fica aqui o desafio e então é isso meus amores não se esqueçam de já dar aqui um grande like um grande gosto um grande thumbs up aqui no vídeo porque realmente foi mesmo muito merecido Marisa muito muito obrigada passem lá no canal da Marisa eu vou deixar tudo linkado aqui vejam também o vídeo dela a abrir as coisinhas que eu enviei e é isso então não se esqueçam então de lhe dar um apoio vão lá favoritem os vídeos dela partilhem os vídeos dela ela tipo ela é uma estrela em ascensão e ela vai tipo ela vai chegar longe e o canal dela a sério ela tem muito mais para dar eu só tenho pena que ela não tenha tanto tempo para se dedicar ao canal porque eu acredito que se ela tivesse mais tempo ela iria ter vídeos para já iria ter mais quantidade de vídeos com muito boa qualidade e a sério ela tipo eu adoro-te Marisa a sério eu adoro-te e então é isso meus amores não se esqueçam então like aqui no vídeo subscrevam caso ainda não tenham feito visitem o canal da outra Marisa que é o Marisa's Diary e então vão lá subscrevam também o canal dela deem um like nos vídeos dela e também assistam o vídeo das coisinhas que eu lhe enviei ok? um grande beijão meus amores obrigada Marisa obrigada a toda a gente por ter assistido este vídeo e vejo-vos então no próximo vídeo tchau tchau